Olá pessoal, estou aqui no segundo dia do curso presencial com o João, de Varje Grande do Sul. Hoje eu vou perguntar para o João como foi a experiência do curso prático aqui na nossa loja. E aí João, me fala aí tudo o que você vivenciou aqui no processo do curso completo. Como que foi essa experiência? Foi excelente, foi mão na massa, de verdade, tirou muitas dúvidas que eu tinha. Com certeza eu vou sair daqui muito mais seguro para eu abrir o meu novo empreendimento. João, quando você chegou aqui na loja, você tinha várias dúvidas e não tinha nem noção de como que era esse mundo do frango frito. Agora, depois desses dois dias intensos de curso, como que está a sua cabeça para entrar nesse empreendimento lá na sua cidade? É, estou mais seguro, o curso foi muito bom, deu um horizonte para o meu negócio. Para as pessoas que querem abrir esse negócio de frango frito, o que você diz para eles? Como eu não tenho muita experiência, eu estou começando agora, eu acredito que é um ótimo negócio, tem tudo para dar certo. Mas assim, a indicação para um aluno que está assim, meio, ah, eu não sei se eu faço curso, o que você indica para esse aluno, essa pessoa que tem interesse de entrar nesse segmento? Surpreendico o Flávio, um ótimo excedente profissional. Então, pode vir com toda certeza que vai dar tudo certo. Ok. Gente, o João fez o curso presencial de três dias. O primeiro dia foi teórico, o segundo foi prático mão na massa e o terceiro dia, operação na loja, com o delivery funcionando. Então, João, agradeço aí. Muito obrigado. E vai dar tudo certo lá na sua loja, com certeza. Obrigado.